Diga aí meu povo, tudo bom com vocês? Eu tô bem, obrigada. Hoje eu vou aqui falar com vocês sobre os micos, porque quem me conhece sabe que eu só pago mico. E o ruim de eu só pagar mico é que eu só pago mico e eu não percebo que eu tô pagando o mico, entendeu? Quando eu cheguei em Los Angeles eu fiquei... eu sou muito... assim... Eu gosto muito do Harry Styles e quando eu cheguei em Los Angeles eu falei, pronto, é agora que eu encontro com a Harry Styles na minha vida. Como é que eu vou encontrar com a Harry Styles? Eis aqui o aplicativo que vai ajudar você. Dá pra ver, gente? Não sei fazer isso de blogueira. Chama Star Sighting. Aí você vai escolher quais são as estrelas que você quer seguir. Eu crio uma conta ou loga com o Facebook, eu sempre loga com o Facebook. Ele vai mostrar o dia que a pessoa tava, por exemplo, aqui tá o Justin Bieber, ele tá a 5.962 miles de mim. Você clica aqui e ele te mostra o mapa, exatamente o lugar onde o Justin foi visto pela última vez. Aqui, Harry Styles. Enfim, você escolhe a estrela e eles dão mapa, dão... aí você pode escolher mapa, fotos. Eu vou sempre no mapa. Porque em Los Angeles eles realmente estavam onde eles falavam que eles estavam. Tudo isso pra falar que esse aplicativo é muito legal pra quando você for pra algum lugar e quiser encontrar com alguma estrela. Não que seja o objetivo da sua vida encontrar com alguma estrela. Se você quiser encontrar com alguém, esse é um aplicativo muito legal. Pros micos, isso, os micos. Primeiro mico. Todo domingo a gente ia pro Flea Market, que é o mercado das pulgas, literalmente traduzido. É onde você... é muito legal. Vou fazer um vídeo sobre o mercado das pulgas. E aí, época de eleição, né, tinha umas pessoas perguntando pra você... Ah, você... você... pra quem que você vai votar? Você pode se eleger? E eu conversando com as minhas amigas, a Naná chegou a esse menino lindo, maravilhoso, o outro alto desse tamanho. Perguntou... Oi, você pode votar? E eu virei pra ele e falei... Não, não posso votar. É... sou uma estrangeira. E virei de volta. Aí depois, sabe... Bateu o delay na Mônica. Falei, conheço ele de algum lugar. E aí, quando eu olhei pra ele de volta, eu falei... Meu Deus, é o Daniel Sherman. Mônica, hã? Quem? Gente! O menino que fez Isaac em Teen Wolf. Se você é como eu, maravilhosa. E assistir um wolf, você sabe quem é. Aí eu já fiquei, tipo assim, tipo... Se ele tá aqui... Cadê o Dilma O'Brien? Aí eu esqueci que ele tinha quebrado a cara. Dilma O'Brien quebrou a cara, literalmente. E aí eu fui pra ele e perguntei... Oi, desculpa, posso te chamar foto com você? E aí a gente começou a conversar, né? Ele é muito simpático. E aí a gente falou... Esse não foi o mico, né? Esse foi parcialmente o mico, porque pedir pra te chamar foto com uma pessoa famosa... Eu não acho o mico, não. Faria, faria de novo. E aí a gente... Eu olhei assim, eu falei... Gente, olha o outro ali de Teen Wolf. Gente, eu não sei se é o Charlie... Se é o Charlie... Se é o Alex ou se é... Que Alex, Mônica? Meu Deus do céu. Acerta o nome, por favor. Se é o Charlie ou se é o Max. É que são dois. São gêmeos. O moço moreno que tava na nossa frente, ele virou pra mim e falou bem assim... Quem é que vocês tão tentando adivinhar? Aí eu falei... Ah, tô tentando adivinhar, sei que ele é o Charlie ou o Max. Aí ele falou... Aí eu virei pro moreno e falei... Poxa, muito obrigada. Você tem os olhos maravilhosos. Não sabia que ele era o Kendrick. De How to... Essa é difícil, essa trava-língua. How to get away... How to get away... With murder. Opa, quase que não sai. Aí ele virou pra mim e falou... Muito obrigada. E eu... Nada. O Eicom. Tem um restaurante chamado Bedgy Grill. E aí... A gente tava no restaurante, né? E eu tava de costas pra porta. Aí a gente comendo, comendo, comendo pra caramba. E o restaurante inteiro parou. E olhou, tipo, pra nossa direção. Aí eu não queria olhar, porque vai que era, sei lá, hairstyles. Aí eu já podia abrir um... Aí o Eicom veio com quatro amigos e sentou numa mesa, tipo assim, tipo... Aqui, da gente, sabe? Olhei, olhei, eu falei... Eu acho que é o Eicom. Será? Quem é o Eicom? Na hora que eu peguei o meu celular. Bora gravar o Snap perguntando para o meu querido, amado público se era o Eicom. E olha, na hora. Fiz isso com o celular. Eicom, se você tá vendo isso agora, me desculpa. Não, era a minha intenção ser assim. Esse próximo não é nem tanto um mico, é mais um lugar de dica pra vocês. Em Hollywood, tem um bar chamado Go Bar. Toda terça-feira e quinta, tem dois clientes que vão muito. O primeiro cliente é Leonardo DiCaprio. Ele sempre vai pra lá de noite com um bonezinho e um óculos. Lindos, vamos parar de destruir a casa pra fazer um vídeo. E o segundo cliente misterioso é Chase Crawford. O Nate, de Gossip Girl. Quando a gente chegou no bar, o que que aconteceu? O que que aconteceu? Ele saiu. Fica meio sem saber o que fazer. Você é na frente em pânico. Você fala, não é possível que a pessoa seja tão bonita na vida real. Mas é. Porque só almoçou, assim, dentro de mim, a vontade de conhecer mais ainda a hairstyles. O Google Glass. Eu tava no Bank of America, dia 26 de fevereiro. Eu lembro porque era aniversário de casamento dos meus pais. Coisa que vocês têm que saber sobre mim. Eu sem óculos, eu não sou ninguém. Não enxergo nada. E aí eu olhei assim, eu ouvi pra minha mãe e falei, mãe, aquele menino parece o Google Glass. Ele tava vestido igual ao Google Glass, com um chapéuzão, assim, uma parca militar. E a minha mãe também não enxerga nada de longe. Então a gente pôs, pô, será que é o Google Glass? Será que não é o Google Glass? E o que que aconteceu? Provavelmente ia levantar e ia falar, olha ela, maravilhosa. Ia ser presa num quartinho escuro, apanhando os Estados Unidos. Quando eu terminei de fazer o processo, ele já não tava mais lá. E aí, como é que eu sei que é ele? Ah, como é que eu sei que é ele? Oh, Mônica, você quer falar isso? Então até eu comecei a ver os snaps. E ele tava exatamente vestido do jeito que ele tava lá no banco. E aí eu falei, ah, eu podia ter feito uma amizade sincera. A gente tava fazendo um passeio na UCLA e perto da UCLA. E a gente sentou pra comer um sorvete muito famoso, que tem lá que é um sanduíche de sorvete. Em frente tava tendo a Premiere de Neighbors 2, que é, acho que é Os Vizinhos que chama em português. Grace Moretz tava lá, o irmão da Grace Moretz tava lá. O irmão da Grace Moretz é... Ai, que linda! Olha o irmão da Chloe! Olha o irmão da Chloe! Lindo! Ele é lindo. Eu tava esperando o Zachary Frunk. E assim, o encontro da nossa vida. Ah, é do Dave Frunk. Aí, o Dave Frunk veio, só que ele tava atrasado pra entrar. E aí, ele tirou uma foto meio que grupal. Eu só consegui pegar ele assim no snap. Tem uma foto do tipo assim, indo abraçar o Dave, mas eu não conseguindo abraçar o Dave. Muito cheiroso. Eu não consegui uma foto com o Dave Frunk. Esse foi um também Deus previnindo que eu pagasse mil. Tem um lugar lá chamado The Grove, que era a minha segunda casa. É tipo um parquezinho ao ar livre. Lindo! Maravilhoso! Inclusive, todos os famosos vão no The Grove. Pra fazer compras. Eu fui lá comer, tem um restaurante brasileiro chamado Pampas, que é muito gostoso. É tipo um quilão. Comemos a comida brasileira, saímos do The Grove, fomos pra comprar açaí. Eu queria porque eu queria comer um açaí, filha da... Como nunca saí no Rio de Janeiro, mas lá deu vontade de comer açaí, a açaí, a açaí até saindo pelo meu... Quando eu cheguei em casa, Hillary Duff tinha postado uma foto do The Grove. Com o filtro do The Grove. Nenhum menino partiu meu coração como nesse dia. Porque quem me conhece sabe que eu amo a Hillary Duff. A chora que eu tenho desde que eu tinha 8 anos de idade. Chama Lizzie. A minha cadela de verdade também chama Lizzie. Hillary, por que você fez isso com a gente? Então foi isso, meu povo. Lindo e maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado dos micos que eu passei. Porque eu sempre passo mico e vou continuar passando mico. Inclusive, tô passando mico aqui agora nas internets. Se você gostou desse vídeo, por favor, não esqueça de dar aquele like bonito. Que eu gosto dos chuvas de like. Vou deixar as dicas de onde eu fui, dos lugares que eu fui, do aplicativo, né? Aqui embaixo. Se inscreve no canal. Toda vez que eu postar vídeo novo, vocês não recebem notificação. A não ser que vocês cliquem nesse sininho que tem do lado de subscribe. Você me segue nas redes sociais aqui ou aqui. Não sei onde ela vai botar lá. Ela vai botar na minha cara. Só vou começar a ganhar aquela dessas. E é isso. Aquele cheiro gostoso. Que eu sempre tô com aquele cheiro em vocês. De novo, foi invasivo. Desculpa. Um cheiro e até o próximo vídeo.